Repórter Diva Alcebiades, que acompanhou aí no último sábado a ação desses moradores do Jardim das Acácias. Parabéns aos moradores por essa limpeza. O correto é que a Prefeitura está limpando, né? Aliás, são 13 milhões de reais que a Prefeitura paga para a limpeza, para manter, pelo menos era para manter a cidade limpa. Mas como essa limpeza não chega no bairro Jardim das Acácias, os moradores resolveram botar a mão na massa e eles mesmos irem limpar o canal. E segundo eles, no próximo final de semana eles vão continuar aí agora limpando outras partes do bairro. Então fica aí esse exemplo dos moradores do Jardim das Acácias que falaram, não, não vão ficar só esperando para a Prefeitura, né? Então vamos ficar só esperando para a Prefeitura, já que a Prefeitura não está fazendo, vamos fazer nós. Então eles foram lá, mais uma vez aí, parabéns aos moradores do bairro Jardim das Acácias em Luiz Eduardo Magalhães, por essa limpeza, essa limpeza aí no bairro, no canal, aliás, esse canal está há anos, né? Quando esse canal corta o Jardim das Acácias, tanto sentido BR242, pela Avenida ACM, como também no Jardim das Acácias, sentido Tropical Ville. Quando o prefeito era Humberto Santa Cruz, ele fez toda a drenagem pluvial do bairro e esses canais receberiam essa água. Mas, de acordo com informações, não teriam vindo verba toda para terminar essa obra. Na época da eleição, o prefeito Zé disse que se assumisse, ele ia tapar esses buracos. Pelo contrário, o buracão continua e ele fez mais um, lá no Jardim Paraíso. Lá no bairro Jardim Paraíso, na Avenida Paraíso, onde foi asfaltada, foi feita a ciclovia, onde a Caixa Econômica fez, né? Porque o dinheiro é da Caixa. Se a gente compra uma casa financiada pela Caixa, a casa não é da gente que a gente não pagar, então, essa obra é da Caixa, enquanto o município não pagar, ela é da Caixa. Então, lá a professora vai e mete um canal no meio da Avenida Paraíso. Ficou, por mais que botou grama, tentou disfarçar, é um canal. É um canal. Já pensou que ali cheio d'água, neguinho andando de bicicleta ali, cai ali dentro? Morre. Então, é um canal que está ali na Avenida Paraíso. Só que lá no Paraíso, o canal está bonito, gramado. Só que no Jardim das Caixas, a gente vê... Vai rodando essa imagem aqui do Jardim das Caixas. Vai rodando a matéria aqui, sem áudio mesmo, só para a gente ir mostrando, para a gente relembrar aí para os nossos internautas, como está a situação do Jardim das Caixas. Olha só o canal. Esta é a situação do canal do Jardim das Caixas. Olha. Olha aí. Né? Esta é a situação. Ah, Cis, mas não foi o prefeito. Quem é o prefeito da cidade agora? Uma coisa que o presidente Jair Messias Bolsonaro está fazendo agora é terminando obras de 10, de 20, de 30, até 40 anos atrás. O presidente Jair Bolsonaro está terminando as obras. E o prefeito não pode terminar? Olha a situação. Olha a sujeira. Olha, esse canal, olha, o dono de canal corta, está todinho o bairro. Na vertical, com a avenida ACM, e na horizontal, com a avenida JK. Os canais estão abandonados, sujos, muito sujos. E a prefeitura precisa, precisa dizer para a população o que vai ser feito com esse canal. Quer dizer que esse canal, esse canal tem serventia? Porque eu me lembro que foi botado canos para receber água no Jardim das Caixas, para que essa água caísse toda dentro desse canal. Essa obra vai ficar perdida? Essa obra vai ficar assim para sempre? A prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães precisa, precisa responder. A população do Jardim das Caixas quer saber. Esse canal vai ficar assim para sempre? Quer dizer que vai entrar prefeito, vai sair prefeito, esse canal vai ficar assim para sempre? Nós precisamos, os moradores do Jardim das Caixas precisam saber o que vai ser feito com esse canal. A população quer saber. Vai ser utilizada, essa obra pode ser terminada, essa obra pode tapar. O que vai ser feito com esse canal aí no Jardim das Caixas? A população quer saber. Não importa qual obra, a obra começou no prefeito Zé, no prefeito Antônio, não importa. O prefeito assumiu, ele tem que dar continuidade às obras. Ele não pode abandonar a obra porque foi o antecessor dele que começou. E esse sistema aqui, se esse sistema aqui fosse ruim, o prefeito Zé não teria feito um igual lá no Jardim em Paraíso. Ah, se esse negócio de canal, de buraco no meio da avenida, isso não é certo. Foi por isso que o prefeito Zé não terminou. E no Jardim em Paraíso? Ele não fez lá um piscinão também no canteiro da avenida Jardim em Paraíso? Só que lá ele botou uma graminha. Então, por que que aqui não faz a mesma coisa no Jardim das Caixas? Não bota o sistema de escoamento para funcionar e cuida desses canais? Ou cuida ou tapa. Né? No que não dá para ficar desse jeito. Um canal enfeiurando o Jardim das Caixas, criando insetos, bichos. Na época de chuvas, que fica um bom tempo cheio, já caíram carros ali dentro, já aconteceram acidentes. E aí? Até quando os moradores do Jardim das Caixas vão continuar vivendo com essa situação aí? A prefeitura não tem um projeto, não tem um plano, não tem nada para resolver a situação deste canal no Jardim das Caixas? Até quando? Até quando?